O Brasil criou 2 milhões de empregos com carteira assinada em 2022, segundo o Ministério do Trabalho. Apesar de positivo, esse saldo é 26% menor que o registrado no ano anterior. Mede, confere, orienta os operários. Funções do Francisco, encarregado geral desta obra de um prédio residencial nos Jardins, área nobre de São Paulo. Para Francisco, esse emprego foi um alívio. Fui demitido em março, a gente ficou preocupado, né? Família, né? Filho pequeno. Aí teve essa oportunidade de conseguir entrar aqui. Estou aqui até hoje. Ao término do ano passado, o país tinha quase 43 milhões de trabalhadores com carteira assinada. O setor de serviços foi o que mais admitiu, seguido pelo comércio, indústria, construção civil e agropecuária. O mercado mais abriu do que fechou postos de trabalho em 2022 e o ano acabou fechando com um saldo positivo de 2 milhões de empregos. Embora esse resultado seja menor que no ano anterior. Agora, só em dezembro, entre demissões e admissões, foram mais de 400 mil vagas cortadas. Um número que traz recados para o novo governo. Foi o dobro se comparado com dezembro de 2021, destaca esse professor de economia do IBMEC. Esse número que dobrou indica o quê? Uma maior incerteza do setor empregador com relação a 2023. Uma redução nas expectativas de venda, de crescimento, de oferta. Ou seja, foi feito um ajuste antecipado, esperando provavelmente um cenário político, as diretrizes do novo governo. É muito comum isso no Brasil, os ciclos econômicos estarem um pouco ancorados nos ciclos políticos e eleitorais. A conjuntura internacional também é desfavorável este ano. Mas cabe ao Brasil tomar medidas urgentes para que o emprego volte a crescer a partir de agora. Tem que ter sinais claros de estabilidade, de controle das contas, de combate à inflação, de aderência a isso. Quanto mais o governo adotar um discurso que nós chamamos de heterodoxo, propondo medidas que estão um pouco fora do escopo do empregador, o empregador recua e espera primeiro o resultado para depois tomar uma decisão. Enquanto que, se ele tem um cenário em que ele confia no que vai ser feito, ele se antecipa ao cenário, apostando que tudo vai dar certo. E aí o efeito é muito mais positivo. É a esperança do Jailson, que veio de Pernambuco em busca de trabalho e não pretende voltar. Já está certo, acabando essa já tem outra para começar. Vai melhorar? Com certeza. Com certeza.